Uma série de situações que aconteceram, teve uma mudança grande de elenco, acho que só em 2015 que teve uma mudança tão drástica de elenco, teve uma mudança logo repentina de treinadores, e eu acho que tudo, juntar tudo, por mais que a gente tenha que deixar de lado isso, acho que atrapalha, mas o importante é que o clube está se arrumando, o clube está evoluindo, os resultados têm acontecido, as últimas partidas, os resultados são bem positivos, tanto que a gente estava numa situação que falavam que a gente estava brigando para não cair, hoje, independente dos resultados, a gente pode ser que tenha a chance de conseguir uma classificação na última rodada. É o Mano, é o Vitor Pereira, é o Lázaro, é o Lúcia, é o Cúbio, é todo mundo, o Lúcia não dá treino, não serve. Ah, Vitor Pereira, vocês jogadores estão pensando o quê? Como é que pode o Fausto Vera, meu irmão, um volante argentino, que vem do timinho pequenininho, que é o Tadieres, pequenininho, argentino, Júlio e Tadieres, os dois são pequenos, são duas titicas. Pô, vocês vêm aqui e não sabem o que é, aí você pega o Alisson, porrada, você pega o Rafinha, na manha do gato, você pega a Arboleda, porrada, pô, você pega o Wellington, que é na teoria esquerda, que pra mim é melhor que o Caio Paulista, que o Palmeiras contratou, vai pra dentro, vem pra dentro. Pô, peraí, mas então vocês esqueceram que é jogar no Corinthians? Quer dizer, então vocês são bons só na hora de fazer Instagram, TikTok, o raio que o parta? Vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês estão pensando que vocês estão no resort, irmão? Pô, 45 mil pessoas, 45 mil. Dias Rojas aí que não joga nada, jogadorzinho medíocre, medíocre. Aí ele, pô, tem direito de receber? É óbvio que tem, pô. É óbvio que tem. Na pandemia aqui, nós trazemos um dia o meu salário, de ninguém. E hoje já caiu o pagamento, meu irmão. Hoje, hoje já caiu o pagamento de todo mundo aqui. Todo mundo já recebeu o seu salário aqui. Quarto dia, último do mês, a gente recebe dia 7. Já caiu o salário de todo mundo aqui, rapaz? Como é que você vai chegar aqui na porta aqui e não vai querer trabalhar, velho? Você não vai querer abrir, deixar o ar-condicionado ligado aonde? Você quer deixar a luz acesa? Ou quem faz isso é vagabundo? Não tem que estar trabalhando aqui, velho. Tem que respeitar. Aí você pega um clube como o Corinthians, carregado a 1 bilhão, deve 620 milhões de impostos. Mas como assim? Se o dinheiro entrou, eu usei o dinheiro ainda e não paguei o imposto. Pô, isso é crime. Em qualquer lugar, em qualquer outro país, no Japão, preso. Nos Estados Unidos, carregado. Você não vai ver mais o Corinthians entrar em campo e não disputar a bola, ficar cercando galinha. O Corinthians vai disputar toda a bola. A bola é o prato de comida. Perder e ganhar faz parte do futebol. O que nós temos que fazer é competir o tempo inteiro. Nesse sentido, nós vamos competir o tempo inteiro. O Corinthians já está com o time ideal para a disputa da temporada na tua visão? Eu acho que está bem longe. A gente precisa de jogador, a gente precisa contratar, precisa trazer. A gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega, mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode se entrar de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores, nós precisamos melhorar. A gente tem que ser honesto. Não pode falar. Saiu 12, 13 jogadores e eu entendo que os meninos são importantes, vão ser muito importantes como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos como o Wesley. Outros meninos já estão mais semiprofissional. O Matheusinho tem jogado. Mas o ano é duro, o ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Eu acho que a gente precisa encorpar, não cabe a mim, quem vai chegar, a posição. Tudo isso é o professor humano que está fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção para todo mundo. Mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. Opa, o mano saiu correndo aqui. Deu para ouvir? Perguntando se você é burro, você é burro. Eu? Não. Agora, acho que é para o Iroberto. É para o Iroberto. Ainda fala o palavrão agora aqui que é... Eu não vou repetir aqui, sabe? Eu ia tentar fazer, mas é melhor não. Mas é para o Iroberto. Exatamente isso que é o futebol. A gente não descontextualiza, só descontextualiza quem quer fazer um tumulto. O jogo é um lugar onde as palavras são fortes, né? Mas a gente se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal, né? A atitude pode ter sido burra naquele momento. É uma falta de ataque. Você não pode fazer uma falta de ataque. Você está com homem a mais. Nós temos cinco, seis faltas de ataque, né? Então, a gente quando se refere a isso, sempre é a atitude, não é a pessoa, né? E quem deu meio chutinho sabe que é assim, tá? Então, vamos continuar falando para as pessoas do futebol. Se quiserem fazer reality show, bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa. A gente não faz, né? Então, de Yuri Alberto, do abraço, é porque Yuri tem se dedicado muito sempre, todos os treinos, todos os jogos. E Yuri é um cara que se doa para a equipe, mas está vivendo esse momento de dificuldade. É nesse momento de dificuldade que a gente tem que estar ao lado deles, né? Cobrar duro, mas dar carinho, né? A gente é assim, esse faz, essa é uma parte que faz parte do trabalho do treinador. Talvez te referisse aí uma cobrança do Ranieri porque ele tentou chutar uma bola, o gol, acho que estava lá em Cuiabá. Tentou chutar, não dá, né? Estamos no Corinthians. E uma outra saída de bola que era relativamente fácil, era só tocar no lado. E a gente foi driblar, volante de costa. É muito perigoso driblar. É tudo que o Ituano queria, que é recuperar uma bola nessa condição para tentar, num ataque rápido, fazer o gol na gente. Teu fulano, prometeu ciclano, que ia contratar 12 jogadores, deu entrevista para todo mundo. Para todo mundo. Peraí. Me desculpa, né, meu? O Corinthians é muito maior que vocês todos, mas me parece que nesse momento vocês precisam de uma pessoa ou de várias pessoas que entendam do riscado. O jogo que era para buscar uma classificação ou ficar um ponto para dar uma pressão na Inter e também no Mirassol foi ontem. Perdeu, tá fora.